E aí rapaziada, tudo tranquilo com vocês, trazemos um vídeo para vocês aqui no canal Mais um vídeo gravado na garagem do Zé Você está desanimado? Não, eu estou desanimado não Ô véi, fala aí, quanto tempo recorde para desmontar aquele carro ali fora? Uma hora e meia Uma hora e meia, ó Esse aqui é de um colega nosso, um Argus Esse aqui é de um colega nosso, Fiat Argus Ele só deu uma pancadinha só Deixa eu abrir aqui Aí ó, uma hora e meia Não tem ninguém em casa, olha Que ano que é esse carro, Zé? 2020 O cara está na choradeira para me arrancar a mecânica do carro para ele, né Zé? Tá fora já Aí ó, uma hora e meia, joguei a mecânica tudo no chão Tem mais nada Tem mais nada Já deu uma raladinha só aí, ó Esparou só os airbags Olha o pedacinho de tranqueirinho Aí ele falou para a gente, Zé, que só foi uma raladinha, né? Só um beijinho Só foi um beijinho só no guarda-rei, ó Olha o câmbio do carro Aí ó, olha o sobrecarte do motor Quebrou tudo Não é não, Zé? Atrapalhou gravar o vídeo do Fusca aí, ó Mais uma vez nós vamos ajudar os colegas Misericórdia Só vem colega, tem que parar com isso, velho Zé? Para quem é terceirizado, quem é que a gente conhece Misericórdia Vem casa de amigo aqui dentro, velho Ó, o gol do Zé ali O poste do Milão Misericórdia Aí rapaziada, vou mostrar aqui para vocês No vídeo passado Eu tinha colocado a coluna de direção elétrica do Renault Kwid No Fusca Fiz a caixinha aqui, igual eu tinha mostrado para vocês Agora aqui eu vou estar mostrando a ligação para vocês Essa coluna de direção Ela tem um módulo nela Onde é ligado Positivo e negativo E é ligado o pós-chave Certo? Esses dois fios aqui são fios de red cam Não vai ser utilizado Se vocês pegarem na caixinha aqui, ó Na caixinha O primeiro plug aqui, ó Primeiro O último fio do primeiro plug Vou tentar pegar para vocês aqui, ó É um pós-chave, tá vendo? Aí vocês pegam aqui Positivo e negativo, certo? Da caixa Positivo e negativo Aí eu vou estar mostrando para vocês A ligação Segurei, Zé Ó O volante está pesado, ó Está duro o volante Deixa eu pegar aqui, ó Ó Tem energia Deixa eu ligar aqui, ó Vou ligar aqui, ó Positivo Vou ligar o negativo aqui, ó Ligar o negativo Certo? Aí eu deixei encostar O volante está pesado Vou ligar o pós-chave, ó Vocês vão escutar a caixa instalar, ó Instalou Ó o volante, ó Livre, ó Ó Volante livre, ó Ó Livre Vou soltar, ó Vai desligar Desligou, ó O volante pesou, ó Ó Pode ver, ó Ficou pesado, ó Vou ligar de novo, ó Instalou, ó O volante livre, ó Aí, ó Leve Volantezinho leve, aí, ó Ó lá Até com a unha você puxa ele Aí, ó Leve Ó, com o dedo, hein Isso que está tudo solto Com a direção, ó Quanto mais peso pô Mais ele vai virar Mais ele vai ficar leve Mais ele vai ficar leve, ó Aí, ó Desligar Instalou, ó Ó Ficou pesado Com o dedo não vai virar, ó Pesado, ó Tá vendo, ó Minha roda ali, tá Aí, ó Ligou, ó A diferença, ó A diferença, ó Pocou um dedinho, ó Olha a diferença Direção elétrica Isso que está tudo solto ainda, né, Zé? Isso aí, ó Quando botar peso Vai ficar mais leve ainda Vai ficar mais leve ainda Quanto mais peso põe Mais Mais pesado Mais a leve ela fica Aí, como é que ficou A coluna de direção lá embaixo, ó Encaixadinha Quem viu no outro vídeo Que eu tinha parafusado ela aqui Fiz a caixinha pra ela, ó Certo? Aí, ó Esse módulozinho vai sair daqui Esse módulo vai vir Ficar parafusado aqui embaixo Esses fios aqui Vai ficar tudo escondido Aqui embaixo Que é o fio da chave de seta Certo? Aí, ó Ficou tudo bem escondidinho O que eu falei pra vocês, ó Aqui só está ponteada Não está nem soldado nada As barras aqui estão soltas Eu não apertei elas Nas mangas de eixo, ó As barras estão soltas Ainda falta montar Tudo ainda As coifas Por isso que eu não Apertei as barras Se vocês olharem Os terminals estão tudo soltos, ó Tudo folgado, ó Os terminals Fechou, rapaziada? Trazer esse vídeozinho Rapidinho pra vocês aí Direção elétrica do Renault Kwid Vocês viram a ligação aí, ó No módulo No módulo Aqui nesse pluguezinho Aqui, ó Primeiro fio de cima Esse módulo Ele põe a cabeça Primeiro fio de cima O pós-chave Aqui na caixinha aqui, ó Positivo e negativo E mais nada Esse módulo Não precisa de mais nada Ele já ativa na hora Fechou, rapaziada? Trazemos esse vídeo Rapidinho pra vocês aí Ô, Zé Vou dar um castigo Pro frango No carro dele O que você acha? Não castigo pra ele Ficar esperto Seis meses um gancho Seis meses um gancho Pra ficar esperto É, se o cara achar Que vai dar trabalho Aqui ele tá fudido Ele vai tomar a canseira Na porra Deixa o cara Ele fez dois anos aqui Fechou, rapaziada? É nóis Tamo junto Fala, Zé Tchau Pronta lá a escada Nossa, aí, ó Rapaziada Finalizar esse vídeo Pra vocês aí O Lara 2.0 Aí, ó Fechou? É nóis Tamo junto O Lara 2.0 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.